Eu vou pedir pra você formular sua pergunta pra esse grande amigo, esse grande mestre. Eza Siqueira, sua vez, meu garoto, boa noite. Fala aí o que é que você cria. Se você cria coleiro, eu tô ligado que você cria coleiro, você cria trinca-ferro. Fale pra nós aí tudo, não me esconda nada. E coloca o Vilmar de Assunção no Roda Bruta, por favor, Eza Siqueira. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, José. Boa noite, Vilmar. Que os demais participantes e a galera do chat também, boa noite. Eu sou Égeras, aqui da cidade de Serrinha Bahia. Já criei em tudo, hoje eu só criei o sol por ió, só no dialeto no Praia Clássico, tentando, né? Trabalhando aos poucos. Vilmar, a minha pergunta pra você é qual o critério que você utiliza no princípio já de escolher a fêmea, o galador, se é questão de voz, andamento, se vai ser repetição ou se você já tem um conjunto de sangue que hoje já tem diversas raças Brasil afora, que às vezes a gente vai fazendo a pesquisa, a gente sabe quem criasta, eu acho, né? Eu posso afirmar que tem algumas raças que combinam mais com outras. Umas impõem mais novas, umas mais repetições, outras mais andamento. E tem umas que você, mesclando, tem um conjunto totalmente superior aos outros pássaros. Então, vamos ver se eu consegui entender, porque eu acho que eu gostaria que aqui, mas vamos ver. Mas, falou mais aí, é relativo a fêmeas, áudios requisitos, genética de fêmeas, e aqui não foge muito, é que a questão de sanguidade, assim, relativa ao coronavírus do Brasil, tão rápida a distribuição de fêmeas, hoje é difícil você ter, porque eu sei também que não tem, né? Qualquer um tem, qualquer um tem provação, tem esse, tem aquele tema, tudo tem esse, enfim, né? Então, eu não vejo, por esse lado, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa tem manejo de fazer uma boa vetorização, né? A pessoa dá condições para fazer um pouco o enxado, a ação correta do básico, né? Então, manejo, ter paciência, aguentar a sua ansiedade, tudo nós temos. Eu sei que o filho vai precisar do médico de Deus. A questão do critério, né? De escolha, de fêmeas, de galadores, se é por voz mais imponente, por repetição, por andamento, se na questão, já que ele tocou, já a questão também de manejo, o filhote, qual o manejo dele até os seis meses, se tem algum manejo antes do sétimo dia, porque eu aqui, eu separo, até o sétimo dia, eu já levo para outro ambiente, já totalmente, o filhote só fica com a fêmea até sete dias. Eu acho que deve ser o teu Wi-Fi, mas vamos lá, vamos em frente aí, pode falar. O Edras, em primeiro lugar, é um prazer estar conversando com o amigo que também está. Vamos assim, do que eu peguei, sabe? Do que eu peguei do amigo, para os amigos que podem dar uma reformulada. Então, eu acho que é o problema de fêmeas. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, sabe? De ter essa palavra manejo, porque o sangue já está por aí, o sangue está por aí, o que você tem na mão? Você vai me dizer para mim que tem a fêmea filha de X daquele, do amigo do Capadócio, do amigo daquele, do amigo do Valdeci, enfim, eu falo de nome assim só, do amigo do Renato, todo mundo, nós temos coisas boas na mão. Se você pensar para mim aqui em casa, sobre sangue de repetição, quem é que não tem, na verdade? E agora, se ela vai se manifestar, é uma outra história, é uma outra história. Porque repetição não se ensina, repetição se manifesta. Às vezes, o cara tem um curio a bom, repetidor, e não dá nada no filho, mas vem a dar alguma coisa no neto. É um troço muito relativo, sabe? O importante que eu falo para todo mundo, é os 35 dias de vida, cara. É ali que eu sei ver essa coisa. Porque eu sou, olha bem o que eu vou falar. Não adianta ter um curio a que eu sei repetir em casa, eu sei repetir errado, para mim não serve. Eu gosto de ouvir coisa boa, sabe? Quando você falou no quesito voz, normalmente o Cuiol do Sul, por causa do frio, olha aqui, eu estou agasalhado. Ou seja, eu não vi se você está de camisa curta ou não. Eu vou mear o olho, normalmente o que eu descobriu, você está entrando? Mas você está de mania curta. Eu aqui estou agasalhado. Então, o Cuiol do Sul tende a ter mais massa do que o Cuiol do Norte. Então, o Cuiol do Sul, pela natureza do Cuiol do Sul, ele tem mais voz, e ele tem mais peso. Então, vamos supor em gramas, vamos supor em gramas, para dar uma suposição. O Cuiol que é nascida, e não que vai daqui para aí. O Cuiol daqui, vamos supor, que tenha 13 gramas ou 15 gramas, e você ele vai ter 14. Ah, ou 13, vamos assim dizer. Porque o Fuiol faz isso, tá? E o Fuiol também nos faz encorpar a voz. Não sei, eu já não tenho voz encorpada, porque eu sou o Lian, sabe? Mas o que eu quero dizer é que existe, tá? É lógico que o CDB, e tal, ajuda, e como ajuda. Esse Fuiol está vendo até um bate-papo no grupo aí assim, do pessoal relativo, algo assim, sobre três tipos de voz, alguma coisa assim, que faz diferença no CD. Claro que o faz, não mudou a genética, na década de 90, início de 2000, o Cê que mais era tocado no Brasil era o Cê marrom e vermelho, tá? Pois aí você não vê mais, entendeu? Hoje o Prata dominou. Tanto o Prata, quando eu falo Prata, o Prata anda a dias, vamos do FH para cima, porque tem uma amplitude de voz muito maior, entendeu? O pessoal quis procurar mais potência, vamos supor que eles baixam em Maia, vamos assim dizer, sabe? Então, o clima manda muito, sabe? Manda muito, relativo a esse detalhe. O que mais você falou, rapaz? Ele perguntou uma coisa que para mim eu achei interessante, rapaz, é a respeito dos primeiros sete dias de vida, qual o manejo que você faz? se você tem algum manejo para os primeiros sete dias de vida no aprendizado? Os primeiros sete dias de filhote, vamos falar, se você está falando de filhote, de berço, de ninho, eu não dou bola. Não dou bola, porque para mim, olha bem, sabe, para mim, o mais importante do mundo crioulo é quando ele sai do ninho. Então, quando ele sai do ninho, se quiser, não estou com nada, não ligo para ele sair, também serve um amigo. se quiser correr até um gravador, deixa eu ouvir, não tem problema nenhum. Um gravador padrado, não se dizer tão gregão, não tem problema nenhum. O importante é o seguinte, se sair do ninho, quando o Cunhal sai do ninho, é o meu trabalho, junto com o meu amigo Gil, falecido, sempre dizendo essa opinião. Cunhal, quando sai do ninho, ele é ninhento ainda, ele é ninhento, isso aí, tem três dias, que se sentir seguro, ele volta para o ninho, o ninho ainda dá segurança para ele. Então, nessa parte, para mim, o Cunhal não está aprendendo nada, ele é aqui bacana. Quando ela para isso, em torno do 15º dia, que ela para de ir para o, que a gente chega para esta gaiola, enfim, uma pessoa estranha, qualquer coisa, que ela para de ir para cima do ninho, que já se sente seguro no âmbito dele, na gaiola, eu tiro o ninho de 10, e aí faço a vetorização. A vetorização corre para mim, em três semanas, 21 dias, que é o do 15º até os 35º, a gente fala e tal, mas em torno de três semanas, 15º, 21º até 36º, são três semanas, que ele vai abrir o canal de vetorização, e ele vai pegar o canto da família dele, a família dele, nesse nosso ambiente, que nós damos para ele. respeito, tem que pensar quanto já, tocar no U, não, não é o único para isso, pode não, eu vou ao quadradinho, 15 dias, 15 dias tem, eu vou vetorizar, ele vai cantar, o que é o vetorizar? Eu faço a vetorização, quando eu trabalho, na vetorização de papel manteiga, que não é nada mais, nada menos, que deixar ele só naquele mundo deles, lá dentro, tá? Então, eu já mostrei semana passada, na última análise, eu mostrei para o pessoal, as minhas, as minhas caixas de vetorização, o utilizo, se eu não fosse utilizá-los, e eu ia utilizar, ia ser um quartinho, uma penúrula, mas só a fêmea, sempre, eu sempre oriento o pessoal, quem pega uma fêmea, e já bota, deve estar um, um partinho só, no caso, porque já está uma anilhada, bota três, quatro, já pode misturar, porque já está uma anilhada, porque já sabe que, é o pai que é a mãe, quando é uma tratadeira boa, você bota lá, ela com três, quatro filhotas, porque dela, ela custa mais tempo, para se aprontar, e dela só fica alimentando, né? Então, eu boto um quartinho escuro, claro, sozinho ele, já, com a fêmea lá, sabe, não deixa o vinho da lagoa, em posse nenhuma, ah, mas eu tenho um mestre que esquece, mestre é para quem sabe usar, mestre é para quem sabe usar, tem momentos certos de manhã, como tem momentos da tarde, não mais do que 15 minutos, 10 minutos, sabe, tem antes, tem gente que acha que vai, bota os farinhos embaixo, do preto, que é bom, mas não existe preto perfeito, a gente sabe que os nossos passos em casa, eles furricham, eles brincam, eles fazem tudo, né? A gente tem que ser sincero, fala isso, não existe espaço perfeito nesse quesito, então, a pessoa tem que ter esse dono, do tal mestre, tá? Não estou contra, mas na mesma hora eu falo, não use, não sabe manejar, não use, use o CD, que o melhor mestre é o CD, tá? Não sei se eu me ative aí, mais ou menos. o que eu tenho? Eu vou lá? O que eu, eu vou lá? O que eu tenho? Olha só, eu vou lá Iraq, eu vou lá映 werei ver, Obrigado.